Bom dia, ótima segunda-feira e abençoada semana a todos nós na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, esperança para os que creem em Ti. Livra-me das enfermidades físicas, mas também das paralisias espirituais, que me impedem de progredir na busca pelo sagrado. Senhor, que o meu corpo e a minha alma, a habitação do Seu infinito amor, sejam restaurados pela Sua graça. Não deixe, Senhor Jesus, que eu lhe mate dentro de mim, pela minha insensibilidade, soberba, arrogância e comodismo. Que Seu Divino Espírito sopre novamente em mim o hálito vital que inflama e devolve a vida. Não permita, Senhor Jesus, que os meus pecados me transformem em pessoa espiritualmente mutilada, em minha integridade de Filho Seu. Seu sagrado perdão, que posso receber sacramentalmente, me faça crescer na santidade. Perdoado, curado e restaurado pela Sua graça, eu posso lhe servir com alegria. Com o passar do tempo, o comportamento das pessoas mudou, mas os princípios divinos continuam os mesmos. Às vezes nos preocupamos do que podemos fazer ou não fazer. Porém, o que importa é agradar o coração de Deus. Agradamos o coração de Deus quando o nosso comportamento e ações estão em conformidade com a Sua palavra. Desta forma, não teremos prazer em praticar nenhum tipo de iniquidade, pois o Espírito de Deus nos guiará pelo caminho certo. Com isso, compreendemos que com Cristo Jesus temos tudo, mas sem Ele não temos nada. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor, e não às pessoas. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.